A passagem, ele cresceu aqui dentro, e aqui ele tá passando isso aqui. O acidente, meu filho, do povo do Espírito, do povo do Espírito, do povo do Espírito. Vamos rolar o pai nosso, senhor. Parar o que é o pai do Senhor, o que é o pai do Senhor. E a voz do Senhor, o que é o pai do Senhor. Amém. 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 Que Maria, que Maria cubra ele com seu louco e possa levar ele para o nosso dono. Ave Maria, a fé de graça, a senhora do louco, bendita as mãos e as mulheres, bendita o fundo do nosso vento e das luzes, Santa Maria, Deus do céu, amém, 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 amém.